Uma grande salva de palmas para a nossa querida presidenta Dilma, uma forte salva de palmas. Muita energia e vou dizer porquê. Eu estive com a presidenta ontem em Brasília, dei um abraço forte nela e toda a vida eu fico imaginando a força que essa mulher tem nesse momento que ela está vivendo. Portanto, cada um de nós, brasileiros que acreditam na democracia, precisamos emitir muita energia positiva para a presidenta Dilma. Portanto, eu queria que mais uma vez, pedir uma salva de palmas para a nossa presidenta e para cada um de vocês, para cada um de vocês que estão aqui hoje em praça pública, nas ruas, cumprindo um papel cívico importante de defender a democracia desse país. Porém, a partir do momento que eu conversei com ela e dei um forte abraço, se ela me colocou numa missão importante aqui no Ceará, porque nós estamos vivenciando um aumento que é fundamental para que cada um de nós possamos ser interlocutores, podemos reverberar para cada amigo, para cada cidadão, o que é que realmente está acontecendo nesse país, nesse momento. Ontem e hoje falaram e a própria presidenta Dilma colocou que o impeachment está previsto em lei, que está na Constituição, mas tem os motivos que levam ao impeachment para que um presidente da República, só com processo de impeachment, tenha que haver algo de responsabilidade para poder ser julgado. Não há nenhum motivo para que possa julgar a presidenta Dilma nesse país em relação ao impeachment. O que é mais grave, o que é mais grave, o que colocaram lá na Câmara, na entrada, é duas tal das pedaladas, ainda, ainda em 2014. Ora, a presidenta Dilma começou o seu novo mandato em 2015. As contas de 2015 nem sequer foram julgadas pelo tribunal de fogo da União, muito menos foram julgadas pelo Congresso Nacional. Portanto, está claro que a verdadeira tentativa desse impeachment é um gol para a democracia neste país. e isso lá não podemos permitir. Eu nasci na época da ditadura. Meu pai foi torturado e muitos sabem que, lutando pelo direito livre das pessoas se expressarem, das pessoas dizendo que sentem, nós sabemos que pessoas morreram, foram torturadas, foram presas para conquistar a democracia neste país. É algo muito precioso. 54 milhões de pessoas brasileiras, homens, mulheres, negros, índios, foram às ruas em 2014 para eleger um presidente desse país. Se querem tirar a presidenta Dilma, vamos para a Sula em 2018 e vamos disputar o voto popular no povo brasileiro. Portanto, nós temos duas tarefas importantes nesse momento. Primeiro, é garantir, nós vamos garantir os votos naquele Congresso Nacional para evitar o impeachment da presidenta Dilma. O clima é outro lá em Brasília. Desde ontem o clima é outro. Ora, isso é uma vergonha para o Brasil. Um partido aliado a dentro de tantos anos, em três minutos, sai do governo com o único e exclusivo questão de dar um golpe do vice-presidente, dar um golpe da presidenta Dilma. Isso é inaceitável, isso é uma vergonha. E as pessoas estão enxergando isso, os artistas estão enxergando isso, a empresa está enxergando isso, a empresa internacional está enxergando isso. Por perto, meus caros deputados federais aqui presentes, não temos dúvida que nós vamos lá no Congresso Nacional evitar garantir a democracia nesse país com o voto dos deputados que nós batalharam lá em Brasília. Mas o mais importante, e quero aqui dizer isso aqui, o mais importante que vai garantir o mandato da presidenta Dilma, que vai garantir, acima de tudo, a democracia brasileira. É a mobilização do povo nas ruas. É essa mobilização aqui de vocês, todos nós da rua, é que vai garantir o direito que garantia a democracia nesse país. Por perto, eu quero todos os partidos aqui presentes, todos os movimentos sociais, do campo, da cidade, que estão nessa luta. vamos às ruas e nós não vamos permitir nesse país golpe nunca mais e o efeito da democracia. Sem, sem, e tenho dito isso, onde tenho oportunidade de falar. Esse é o momento de unir o país. Esse é o momento de pactuarmos uma governabilidade nesse país. porque a gente, desde o primeiro dia, que a presidenta Dilma assumiu seu segundo mandato, eles não deixaram a presidenta Dilma governar esse país. Todo dia querem levantar uma questão. E isso não faz bem ao país. Isso não faz bem à população. Quem perde é o trabalhador. É a inflação alta. É o desemprego que está acontecendo no país. depois de 13 anos sem desemprego. Portanto, esse é o momento. Nós temos duas tarefas. Irmos às ruas para garantir o direito do voto da eleição que deu o mandato à presidenta Dilma em outubro de 2014 e também garantimos a governabilidade. Meu caro presidente de Assis, garantimos também que nós tenhamos um novo rumo para a economia desse país. Nós não podemos concordar com a política econômica que está em jogo. Portanto, é o momento também de fazermos autocríticos, de corrigirmos rumos, porque as conquistas dos trabalhadores, as conquistas que têm terra foram inúmeras, foram milhões de brasileiros que tiveram acesso a comer, acesso até a universidade, até o Bolsa Família, até o programa Sistema de Flacas. E isso é muito para a casa, a minha casa, a minha vida. Ontem a presidenta Dilma lançou a minha casa, e a minha vida 3. Portanto, nós não podemos jogar para trás todas as conquistas do povo pobre, do povo que mais precisa nesse país. Nós estamos aqui simplesmente defendendo o partido A, o partido B, o partido C. Nós estamos defendendo aqui o direito sagrado da democracia brasileira e contra o golpe nesse país. e quero encerrar. Nós vamos vencer com a força do povo, com essa mobilização das ruas, com a consciência de cada brasileiro que ama esse país, que ama o Estado do Ceará, que quer o melhor para esse país. E o melhor para esse país é nós continuarmos com a presidenta Dilma governando esse país para continuar as conquistas do nosso povo brasileiro. Eu quero encerrar parabenizando aqui toda a organização. Sábado, nós vamos estar de novo aqui na rua. Sábado, nós vamos estar na Praça do Ferreira com o ex-presidente Lula que veio aqui a força do Ceará. Mas quero dizer, eu quero que assiste que nós que defendemos a democracia, nós que temos desafio de governar o Estado do Ceará. Lula, Lula, olê, 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 olá! Lula, Lula, olê, 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 olá! Lula, Lula, Lula! E quero encerrar